Aí é o tambaqui, a fisgada do tambaqui é doida Segura, joelho tem que rezar Segura 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 Levanta de pé e puxa o bicho pra cá Segura o tambaqui, moleque Olha o pau nas costas, divida esse pau aí, vai Abaixa Isso Aqui é eu rapaz Tira a sua aí, tira a sua aí que vai ficar melhor Ele vai nesse cipozão aí Vai encorrer na vara De arrancada foi aquela Não faz muita ponta da vara, quebra Eu tô torcendo o corpo aqui, igual você aí, fazendo força Pode pegar na linha agora Puxa a vara pra trás e pega na linha Não, assim não, assim que você quebra Vem com ela de pé pra trás Tá bom, tá bom, tá bom Já entendeu, né Aí, agora Agora não toque a ponta dela não que quebra Vai quebrar a ponta Aê, guri Segura o peixe, menino É, no tambaquizão aí é bruto Aê, parceiro Ai, eu acredito que é emoção A emoção vai de acanela aqui. Não faz barulhão, viado. Foda-se. Pra ele fazer barulhão. Rapaz. Deu a minha ferrada. Ele perdeu uma. Perdeu uma ferrada. Aquela enterrada lá? Foi. Calma aqui, cansando o tambaqui. Quem que é o cara? Pode pegar ele assim por baixo. Abraça ele aí. Uma mão por cada lado. Enfia a mão assim. Pegando ele abraçado. Enfia a mão por lado dele. Por outro lado. Imprensando ele contra o barco. Pensa ele contra o barco. Pera aí. Pera aí que eu vou dar um jeito. Calma. Não tem medo nem que a porta. Sai. Mete o braço pro lado. Isso. Pesado não. põe. Porra. Pesado. ... Aí é surra, hein? E aí, a emoção é bruta mesmo? Ou é só conversa de pescador? Isso aqui é nóis, mano! Valeu, Belo Horizonte! Valeu, Pousa Alegre! Valeu, Thales Pires! Aí, pessoal do YouTube! Isso aqui é pra poucos, cara! Isso aqui é na vara de bambu! Vocês vão presenciar também a soltura do peixe! Isso que é importante! Esse peixe aqui deve dar uns... Uns 20 quilos dá? Dá uns 20! Vamos tirar esse anzol dele aqui! E aí, aqui é! E aí, aqui é... E aí, aqui é... E aí, aqui é...